Oi, oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Dainy Moreira, sou professora de balé infantil e dança do ventre na edu. E hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês, vim contar sobre a minha experiência, né? A minha história na dança do ventre e sobre a modalidade também para vocês estarem aprendendo. Eu comecei na dança do ventre, eu tinha 12 anos, eu fazia balé já em uma academia de dança e essa academia estava dando bolsa com outras modalidades. Eu consegui essa bolsa e foi aí que eu comecei a praticar as aulas de dança do ventre. Antes eu não conhecia muito sobre a modalidade, eu assistia em algumas apresentações, né? Mas não conhecia muito. Eu nem imaginava que eu fosse começar a fazer as aulas de dança, né? E foi aí que eu comecei a fazer a dança do ventre e eu me apaixonei, né? Eu sou até um pouco suspeita pra falar sobre ela, porque eu amo demais. Eu acho uma dança linda, tem as suas dificuldades, é claro, né? Todas tem, mas é muito lindo, é muito gostoso poder praticar a dança do ventre, né? Eu gosto bastante. Sobre a modalidade, a dança do ventre é uma dança oriental, mas não se sabe ao certo onde e quando ela surgiu. Mas a história mais aceita é que a dança do ventre, ela surgiu no antigo Egito, em cultos religiosos, onde as mulheres dançavam em reverência às deusas. Os movimentos de contração, ondulação e vibração foram criados pelas mulheres com o objetivo em aliviar as dores menstruais, preparação do nosso músculo para a gestação e o parto. As roupas de dança do ventre, como vocês já devem ter visto por aí, é muita cor, lantejola, brilho, que é o que a gente gosta, né? É bastante maquiagem, acessórios, né? Brinco, pulseira, colar, que é o que a gente gosta, que a gente acha bonito, né? Na dança do ventre existe alguns objetos que a gente usa durante a dança. Por exemplo, o véu, a espada, candelabro, bastão, bandeiro, esnuge, entre outros aí, né? Com o tempo eu posso estar trazendo aí para vocês alguns desses objetos e explicar o porquê de cada um deles na dança do ventre, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado de saber um pouco sobre a dança do ventre, sobre a minha história nela também, é bom para vocês me conhecerem, tá bom? Então é isso, até a próxima e beijão, tchau!